Amigos Sempre ouviu dizer De um Deus longe no céu Distante de sua vida O imaginou Quando de repente Veio a entender Ele a todo tempo estava ali Pela estrada foi Trilhando a ilusão Num lamaçal de erros Já se encontrou Mas sinceramente Você é capaz De enfrentar a vida Sem se drogar Amigos Vem E outros Vão Sem perceber Restou a solidão Mas Deus vem lhe dizer Permito que Seja muito bem-vindo Nós estamos só começando O Conta Comigo Esse programa das madrugadas Da Rede Vida E eu tenho certeza Que vai ser um momento Muito especial mesmo De bênçãos De graças Um momento de coragem Sabe? Para enfrentar Tantas dificuldades Que a gente tem passado De forma especial Nesse ano de 2020 Eu quero que Você ao longo Dessas duas horas Se sinta Tão especial Ao coração de Deus Porque você é especial Eu não estou falando isso Só por falar não A palavra de Deus Garante isso Quando Deus diz que Eu tatuei O seu nome Na palma Da minha mão Gente Quem é que Tatua o nome Na palma Da mão Só Alguém que Quando a gente tem um recado Muito importante A gente coloca assim Escrito A caneta Na palma da mão Não posso esquecer Não posso esquecer A palavra de Deus Diz exatamente isso Que Deus escreve O seu nome Na palma Da mão dele Porque você é muito especial Ao coração dele E sabe o que? Eu estou falando de coragem Com essa música também Hoje é dia 6 de maio É comemorado o dia Da coragem Uma das virtudes mais nobres Que alguém pode ter É coragem Coragem não é Ausência de medo Coragem é Ir além do medo Não se deixar Deter pelo medo É preciso coragem Para enfrentar As dificuldades Do dia a dia Sem dúvida nenhuma Para encarar Momentos difíceis Momentos de dor Momentos como Nós estamos passando Quantas e quantas Pessoas eu tenho me encontrado Que tem me dito assim Ô Dalsides Eu estou vivendo Um momento De muito medo Cuidado Porque o medo Ele vai Tomando conta Da gente Numa tal proporção Que nos imobiliza E a gente fica E a gente fica sem reação Por isso que diante De muito medo É comum Muitas vezes A gente não ter reação Nenhuma É uma das características Do medo Gente É claro É claro que esse momento É delicado É claro que nós estamos Com tal aí De coronavírus Todo mundo sabe A gravidade No dia de hoje Nós tivemos mais 600 mortes Nesse nosso Brasil Agora A atitude nossa É de Seguir exatamente Aquilo que está sendo Dito né Quem pode Ficar em casa Ficar em casa Nos protegemos É lavar a mão Passar álcool gel É fazer Sempre o uso De máscaras A gente já sabe isso Mas se interiormente Eu e você Não estivermos Não estivermos Firmes Não vai ter máscara Não vai ter álcool gel Não vai ter Sabão Que possa Nos proteger Porque a fragilidade Interior Ela favorece Que a gente seja Derrotado Sabe É por isso que eu vou dizer Para você É tempo de enfrentamento Enfrentamento Dessa doença Enfrentamento De nós mesmos Como é que nós vamos vencer Nós vamos vencer Com solidariedade Nós vamos vencer Com mão estendida Sabe Uns aos outros Nós vamos vencer Nós vamos vencer Olhando para A cruz de Cristo E dizendo Senhor O Senhor é mais que tudo O Senhor tudo pode Tudo sabe Eu tenho visto Coisas muito lindas Acontecendo E desafiando A lógica Um vovô Que vai completar 100 anos de idade Ele prometeu Que daria 100 voltas De andador No quintal De sua casa Se as pessoas Doassem algum valor Para o sistema De saúde Da Inglaterra E olha O que aconteceu Realmente Ele conseguiu Mais de Um milhão De pessoas Participaram Dessa vaquinha E o valor Arrecadado Vai ser destinado Aos hospitais E centros De saúde Da Inglaterra O que ele fez? Deu mais De 100 voltas Lá no quintal dele Mas Dalcides Por que ele está Fazendo isso? É um desafio Mas é uma coisa Saudável Uma coisa boa Esse vovô É carinhosamente Chamado de Capitão Tom Ele é veterano Da Segunda Guerra Mundial E como forma De agradecimento Pela iniciativa Desse tal capitão Milhares de pessoas Enviaram cartinhas Presentes Mensagens de amor De altruísmo Para ele Olha que coisa bonita Tudo que foi enviado Para ele É como uma forma De solidariedade De carinho Porque ele estava Preocupado Em ajudar Em salvar Aquelas pessoas Que estavam Precisando De apoio De ajuda Aquelas pessoas Que estavam Precisando Sentir a bondade Das outras Vamos nos Colocar em oração Eu quero que esse momento Seja muito especial Momento de bênçãos Momento de graças Eu vou estender minha mão Na direção da sua E se você pode Nesse momento Diga comigo assim Senhor Eu te peço Por todos aqueles Que estão Angustiados Sofrendo Por todos nós Que estamos Angustiados E sofrendo Por causa desse Coronavírus Covid-19 Senhor Nos dá forças Para passarmos Esse momento De cruz De calvário De sofrimento Traz a paz Que os nossos Corações Anseiam Esperança Para continuarmos Lutando Cuida Senhor Livra-nos De toda Enfermidade E que juntos Mais fortes Possamos Renascer Ajuda-nos Senhor E que nenhum De nós Desista Nem de viver Nem de enfrentar Essa batalha Porque estamos Numa grande guerra Mas seremos Mais que vencedores A tua palavra Diz isso Eu não vou Desistir Porque o Deus Que me sustenta É o Deus Do sempre É o Deus Eterno É o Deus Todo-Poderoso Eu creio Nisso Senhor Ajuda-me Restaura-me Conforta-me Me refaça Eu peço isso Não desista Reine Não pare De tentar Meu Jesus Sangue Chorrou Mas cruzou O mar A gente acabou De fazer uma oração E a gente vai fazer Algumas orações Ao longo Desta madrugada E eu tenho certeza Que em alguns momentos Você vai Dizer assim Nossa, mas o Dalsir Está falando comigo Eu não sei O que acontece Nesse programa Mas eu sei Que esse programa Fala ao seu coração Você sabe Que a fé A oração São Pilares Que nos sustentam Fazem parte De um processo Também De cura De cura interior A gente vai conseguir Superar essa fase Gente Se a gente também Cuidar do nosso interior Sabe Eu Queria que agora Você parasse um pouquinho Essa agitação Se você está aí Na sua casa Já um pouco Cansado Na sua casa De ficar em casa Desse Como é que se chama O que é Isolamento Que a gente está vivendo Quarentena Quer ver Acompanhe então Um pouquinho Dessa história Neuza Maria Neuza Fala com esse coração Que agora está um pouquinho Agitado aí Coração agitado Ouça essa Vai Meu nome é Neuza Tenho 64 anos Sou cabeleireira Eu estava trabalhando Aí começou a noite Dava a noite Ela A mão Formigava bastante E Não Não conseguia Mexer minhas mãos Quando eu cheguei No médico O médico Mandou fazer um exame Eu fiz o exame E foi constatado Que era túnel do carpo Nos dois braços Né E aí Eu tinha que parar As minhas atividades Eu falava E eu não quero Como sou temosa Eu continuei Fazendo Tomando meus medicamentos Que ele mandava Aí já Depois parei Depois de uns tempos Falei Já que eu vou procurar O SUS mesmo Para operar Porque não Não tenho condições De pagar uma cirurgia Então psicológico Que me atingiu muito Assim que eu Não podia mais fazer nada Eu precisava Das minhas mãos Porque o meu trabalho Eu uso as minhas mãos E eu preciso Das minhas mãos Essa doença É uma doença Que Ela Como se diz Ela não tem Cura Ela pode amenizar Com a cirurgia Pode amenizar Mas a cura mesmo Não tem Ela não tem cura Sempre assisto O programa do Alcide Sempre pedindo Rezando Pedindo Maria passa na frente Sempre rezando Com o Alcides Aí Ele falou Que aquele dia Eu ia ser curada Que a gente Tivesse fé Aí fui pedindo Pedindo pra ele Toda noite E No certo E fui tirar Fazer os exames Novamente E O médico falou Que constatava Que eu estava curada Que eu Que eu tinha sido curada Então Milagre Eu acredito É Maria Passar na frente Sempre aqui com ela E eu sei que Ela Ela me cura O Alcide é um anjo da madrugada Foi vendo ele Nas madrugadas Que eu tinha Muita insônia Que eu comecei Procurava Programa na televisão Que eu não achava Nada bom E Nossa Eu estou muito feliz De ter ele Assim como amigo Aquele abraço Abraço Eu sou benfeitora Já vai fazer um ano Né Porque eu não tinha também Nem condições Tanto remédio Tantas coisas Que a gente tinha De doença Na família Conta comigo Tem me ajudado muito Muito na minha vida Eu acho que Tudo Que a gente Tem na vida E a gente Tem que ter Muita fé Pra conseguir Tudo que a gente quer E não pode desistir Do sonho Que o sonho Da gente Tá pra gente Viver a vida Né E eu acredito muito E a minha fé Me curou Como pode curar Quem tem fé também As lindas aí Que eu venho aqui Nas madrugadas São 15 minutos De um novo dia Mas eu venho Com muito amor Com muito carinho Sabe E eu quero que você Se sinta Se sinta Profundamente Amparada Minha irmã Amparada Na fé Sabe Tem uma frase Bonita Que eu ouvi Certa vez Que diz assim Se caio A cada instante Na fé confiante Farei com que O Senhor me levante Se caio A cada instante Na fé confiante Farei com que O Senhor me levante Se as águas Do mar da vida Quiserem Te afogar Segura Na mão de Deus E vai Se as tristezas Desta vida Quiserem Te sufocar Segura Na mão de Deus E vai Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Ela te sustentará Não tema Segue adiante Não olhes Para trás Segura Na mão de Deus Na mão de Deus E vai Se a jornada É pesada E te cansas Da caminhada Segura Na mão de Deus E vai Orando Jejuando 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 Confiando E confessando Segura Na mão de Deus E vai Segura Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Eu vou fazer a primeira parte da novena Maria passa à frente Eu gosto sempre de ir acompanhando As pessoas que estão me pedindo oração E se você quiser agora me mandar Eu vou fazer o seguinte Eu vou olhar aqui também No meu Instagram Sabe? Arruba da Alcides Fácil A hora que você abrir É essa imagenzinha aqui Ao abrir Você já vai ver essa imagenzinha Aí Você pega e Manda a sua mensagem Eu vi agora O Gabriel Alves Está aqui Acabou de me acompanhar Então se você quiser me acompanhar Quiser mandar alguma coisa Dois segundos que o Gabriel Acabou de me mandar Eu vou fazendo a oração Eu já vi que A Carlinha Acabou de escrever também O Edivanildo A Milena Maria passa à frente Com o poder do teu filho Jesus E me ajude a resolver as coisas difíceis As coisas impossíveis Impossíveis aos olhos humanos Mas nada é impossível Ao coração de Deus Ao coração do teu filho Jesus Que nesse momento Toda raiva Se você está com alguma raiva interior Que toda raiva se afaste Que toda mágoa Seja perdoada Que as dificuldades Que eu enfrento Sejam superadas Que toda tristeza Seja transformada Em alegria E paz Maria passa à frente Da vida da Marisa Da Yasmin Da Salete Da Luciana Da Merci Da Cristina Da Cíntia Machado A Cecília Vasconcelos Que está com a irmã Carla Precisando de oração Eu quero que você se sinta Amparada nesse momento Dirle Auri Campos Guimarães Sonira Mateus Alagoana Lulu Lopes Miriam Tavares Eu estou rezando Gente Nesse momento E pedindo Por essas pessoas Que estão me escrevendo Estou sabendo agora Que estão pedindo oração Márcia Fernanda Charli Severo Magna Pere Vanusa Maria Maria Vera Johan Marta Alessandra Maria Passa à frente Da minha vida E da minha saúde Peça isso A Nossa Senhora Mas peça com fé Maria Passa à frente Da minha vida E da minha saúde Passa à frente Da vida E da saúde E das pessoas Que o meu coração Tanto ama Maria Passa à frente Da minha casa Passa à frente Da minha família Peça isso A Nossa Senhora Maria Passa à frente Do meu trabalho Passa à frente Da minha vida financeira Maria Passa à frente Da minha vida afetiva Dos meus relacionamentos Passa à frente Da minha fé Passa à frente Dos meus impossíveis E eu vou rezar Nesse momento Três Avemarias E você vai rezar As três Avemarias Comigo A primeira Ave Maria Por todos aqueles Que nesse momento Estão ou me escrevendo Pedindo oração Estão me acompanhando Agora Só que eu vou fazer O seguinte Eu vou Rezar Ave Maria Eu vou pedir Para que você Não se preocupe Em rezar Ave Maria Comigo não Enquanto eu estou Rezando essa Primeira Ave Maria Você vai fazer Só uma coisa Vai ficar falando Bem baixinho Os nomes Das pessoas Que você quer Que nessa madrugada Sejam consagradas Ao coração De Nossa Senhora Reza comigo Eu falo A oração Eu rezo E você vem comigo Falando os nomes Só faça isso Só fale os nomes Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eu me consagro a Ti Mestra e Rainha Eu me consagro a Ti Mãe de Deus E minha Eu me consagro a Ti Mestra e Rainha Acaso não sabes Que eu sou da imaculada Acaso não sabes Tem uma advogada Só quem já foi órfão Sabe o valor Do amor de mãe Maria Venite Amo o seu programa E oro pedindo saúde e vida longa Para continuar essa obra O que é de Deus Eu quero contribuir de alguma forma Que linda Maria Venite Ó A coisa mais importante Seguinte Você contribua com a sua oração Tá Então Se você Todos os dias Por exemplo Rezar uma ave maria Para que A hora que chegar a madrugada Aqueles corações Que estão mais precisando Que eles sejam tocados Pronto Você já terá me ajudado Infinitamente Tudo que eu quero gente É que Ao longo desse programa Os corações Eles Passem A readquirir força Sabe A gente está vivendo Tempos difíceis E ao longo desses quatro anos A gente passou tantas tribulações Gente que Estava pensando em suicídio Lembram? Quantos casos Nós tivemos Gente que estava Numa desorganização financeira Endividado Gente que estava precisando Mesmo assim De uma esperança Porque a saúde Estava de mal a pior Eu vi Eu vi Tanta coisa Acontecer Ao longo desses quatro anos Então a coisa mais importante E se você quiser me ajudar Faça isso Se você quiser me ajudar A coisa mais importante É você se colocar em oração Pronto Isso tenho da sua parte É o que eu quero Isso é Aquilo que existe Mais importante Para mim Segunda coisa Que eu vou pedir para você Se você pode Você me ajude A manter esse programa E manter esse programa Significa que Eu Venho aqui nas madrugadas E eu venho Gratuitamente Eu venho como voluntário Dessa obra Porque eu acredito E vejo O resultado Eu tenho visto Por exemplo Vidas sendo transformadas E é isso É isso que me traz aqui Mais nada Eu já trabalhei durante o dia Eu venho aqui Porque eu acredito Nesse projeto de amor Então Se você quer me ajudar Não é a mim Você vai ajudar A manter Esse programa no ar O que significa isso? Significa que Se você me ajuda A manter esse programa no ar Você vai fazer A sua contribuição E nós vamos juntos Fazer com que Esse programa Não termine nunca Mas Dalsides É tão pouquinho É o seu pouquinho Mais outro pouquinho Mais outro pouquinho Que a gente tem conseguido Ao longo desses quatro anos Levar adiante essa missão Ontem por exemplo Algumas pessoas me telefonaram Os que me telefonaram Eu tive Assim a oportunidade De ler o nome Dessas pessoas Porque o nosso Departamento lá De acolhida Foi fazendo o cadastro Falando com as pessoas Ao telefone E a partir dali Chegou uma lista Aqui E ao chegar Essa lista Aqui pra mim Eu tive A alegria De poder ler Nome por nome Em agradecimento A cada um Daqueles que me ajudaram Na madrugada de ontem Só que na madrugada de ontem Algumas pessoas chegaram Trazendo o celular Aqui pertinho Apontando aqui A câmera do celular E fazendo a doação Quando Olha lá Quando você faz isso O que acontece? Em cima do seu celular Ali Opa Apareceu Abrir Pelavida .org .br Eu acabei de fazer Agora de pouco Uma doação E eu percebi o seguinte Tá demorando um pouquinho Tá? Então se você apertar Em cima Isso Vai demorar um pouquinho Mas vai aparecer Essa página aí E aí Você faz A sua doação Ontem Algumas pessoas Vieram e me ajudaram A Cleonice Por exemplo Cleonice Eu fiquei sabendo Viu que você veio Me ajudar na madrugada De ontem A Brígida também A Maria Burim Rubim A Maria Rezende Fabrício A Andrenilza Rúbia Marli Áurea Regina Andrade Selma Pacheco Sandra Souza Zilda Pires Maria Oliveira Maria Eneide E Edson Lima Então esses são os nomes Daqueles que Nesta madrugada anterior Chegaram Chegaram E já estão participando Do sorteio Que eu vou fazer Dessa imagem linda Eu quero dar de presente Essa imagem Só que Eu vou dar Essa imagem de presente Pra É a imagem De Nossa Senhora De Fátima Estamos no mês De Nossa Senhora Esta semana De Sexta Pra Sábado Pra Sábado Eu vou dar de presente Não espera chegar Em cima da hora Tá Não espera chegar Aquele momento Você fala assim Ah mas agora Não Calma Seu boleto Chegou Chegou Você tem como Fazer uma contribuição Se o seu boleto Chegou Dia 10 É um dia importante Mas dia 10 É domingo Então seria tão bom Se você Fizesse Já ao longo Desse dia Mas da Ocides Como é que eu vou fazer Você pode fazer Por exemplo Ligando no seu banco Pelo aplicativo Você pode fazer De mil formas Tá Tá com dúvida Liga agora 0 operadora 11 42 00 80 80 Por que que eu quero Que você Que já é benfeitor Faça E faça Nesta madrugada Ou faça Ao longo Desta quarta-feira Porque eu quero Que você participe Dos sorteios E eu quero que Você participe Do sorteio Dessa imagem linda De Nossa Senhora De Fátima Já imaginou Essa imagem linda Na sua sala Junto com a sua família Nesse momento De quarentena E você com essa imagem Que você já viu Muito nos nossos cenários É uma imagem Que a gente já usou Padre Lúcio Já rezou muito Diante dessa imagem Padre Rodolfo Vai abençoar Essa imagem Na quinta-feira E depois a gente Vai dar de presente Essa imagem Pra alguém que tá Quem sabe Nos acompanhando agora Pegando o telefone E ligando Quero agradecer Viu gente Estão me dizendo Que nós estamos Quase com 45, 50 pessoas Que já entraram Em contato conosco Então muito obrigado Noventa Echa Noventa e duas Ô gente Esse número aqui Significa aqueles Que estão vindo Pelo telefone Zero operadora onze 42 00 80 80 80 Você também pode vir Pelo WhatsApp 950 60 9902 Nós vamos chegar agora A cem pessoas Muito obrigado Viu Ah Daqui a pouquinho Eu vou colocar É Os aniversariantes Os aniversariantes No momento No momento da última parte Da nossa novena Maria passa a frente Os nomes dos aniversariantes Do dia de hoje Hoje Dia 6 de maio O nome dos aniversariantes Vão passar assim Na tela da TV aqui E eu vou estar com aquela vela ali Acesa E vai ser um momento Muito especial Muito bonito E eu queria que você Se é aniversariante Ficasse muito atento Se você já é Bem feitor E a cada dia A gente tem colocado Os aniversariantes Do mês Nós vamos agora Com 117 pessoas Engraçado Hoje eu cheguei O Chiquinho Que trabalha aqui Junto com a gente Tá aí de máscara Todos os meninos aqui Estão de máscara E ele fez um sinalzinho Pra mim Ele fez assim Dá o Cid Qual foi o sinal hoje? 300 pessoas 300 ligações Aí a hora que ele falou isso Eu falei Nossa, mas será que Nós vamos chegar A 300 ligações? Né? O período tá tão difícil, né? Mas a hora que eu olho ali E tô vendo 132 Ah, nós vamos chegar Ó São os primeiros minutos Desse nosso programa E nós já estamos Quase na metade Daquilo que Chiquinho pediu Você pode contar comigo, tá? Hoje e sempre Hoje e sempre Vamos fazer o seguinte Eu vou nesse momento Ó Pegar o meu terço E Um sinal de agradecimento Sabe? Colocar o Brasil todo Dizendo pra você Muito obrigado, viu? Porque graças a você Nós estamos conseguindo levar A Esse programa adiante Meia noite 33 minutos Pelo horário de Brasília Nós que estamos aqui em São Paulo Meia noite 33 minutos 151 ligações Por todos esses Que foram generosos Que estão ligando Que estão tentando Fazer alguma contribuição Muito obrigado, gente Volto a dizer Se você Assim Com o seu pouquinho Me ajuda a levar Adiante essa missão Nós vamos cuidar De muita gente Que tava se sentindo Sozinho Uma vida sem graça Tava sem rumo E tá vendo A fé ser fortalecida Se você acredita nisso É você que eu quero Como o bem feitor Dessa obra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Eu sou seu amigo Não importa onde estiver Não importa o que vier Meu amor sempre estará contigo Contigo Pra sempre Eu sempre vou estar contigo Conta comigo Ó, a verdade é que Quando começou esse ano 2020 Ninguém imaginava Que nós teríamos necessidade De isolamento social Causado por um tal de Covid-19 A gente ouvia assim Em alguma outra parte do mundo Mas eu mesmo pensava assim Ah, mas acho que vai levar Tanto tempo pra chegar aqui Já vai ter uma vacina Algum remédio A coisa foi rápida Pegou a gente de surpresa Mas aqui A gente tá passando Mais tempo Em casa Tentando se proteger Então quem pode Tá Assim Ficando mais tempo em casa E a gente começa a lembrar mais Das coisas de infância Eu me vejo Eu me vi esses dias Pegando um álbum de família Assim Olhando Nossa Fotos que eu não vi Há muito tempo Minha mãe mocinha Meu pai Que agora tá lá no céu Mas Meu paizinho Voltando do Cursilho Cursilho Aquele movimento Que foi tão intenso Tão forte Na década de 70 80 E eu me lembro De uma foto Assim Do meu pai Olhando Pra uns cartazes Que tinham Algumas Orações Algumas frases Fotos Que eu fui descobrindo Olhando E eu fiquei Assim Muito tocado Muito emocionado O André de Campinas Escreveu pra gente Contando um pouquinho Algumas coisas Que ele tá Se lembrando Da infância Nesse tempo Que ele tem ficado Mais em casa Confere Olá Meu nome é André Moreira Sou de Campinas Interior de São Paulo Uma das lembranças Mais gostosas Que tenho É da infância Com os meus primos Cada final de semana A gente passava Na casa De tios diferentes E nos divertíamos Muito A nossa brincadeira Favorita Era montar cabanas E não era nada Sofisticado não Qualquer lugar Servia Debaixo da cama Da mesa Do colchão O importante Era a diversão E a nossa união Abraços André Ó E sabe o que? Criança pequena Em casa Você tem criança Pequena em casa? Então Fica bem atento Bem atento Pelo seguinte É uma oportunidade Que nós estamos tendo também Pra você Fazer com que Essa criança Que tava só ligada Ali, né No Quem sabe No Como é que chama? Videogame E tal Computador De repente Tem algumas brincadeiras Simples Que você pode fazer E Nessa época Tendo mais tempo Você vai falar assim Olha Quando eu era criança A gente brincava De fazer cabaninha Pronto Vai fazer cabaninha Lá na sua casa Aproveita esse tempo Com os seus filhos Contar história Minha gente Essa é uma dica Tá sobrando um tempinho Aí Conta história Conta história Pega um livro De história Ou vai na internet Ver alguma historinha Bonita Fala Ó Agora vai ter a sessão De histórias Aqui em casa Conta uma história Pra esse moleque Pros filhos Pode inventar A minha mãe Por exemplo Inventava história Quando eu era criança Eu me lembro Que ela inventava história Só que depois Ela dormia no meio da história E a gente acordava ela Coitadinha Ela já tinha trabalhado O dia inteiro Tinha cuidado de todos nós E eu me lembro Da gente acordando Minha mãe Assim Mãe, mãe, mãe E aí Como é que termina Como é que termina Só que A minha mãe repetia Muito as histórias E Às vezes Ela não lembrava mais O final Que ela tinha contado Outra vez Então ela mudava o final Aí a gente fala Não, não, não Mas não é assim Que termina a história Não é assim que termina Aí Minha mãe Às vezes ficava até meio brava O que que é isso também A mamãe tá cansada Mas Mamãe contava histórias Muitas vezes As mesmas histórias E com finais diferentes Porque ela ia inventando a história Independente de inventar a história Independente de Assim É A sua história ser maravilhosa ou não Você ter o dom De saber contar ou não Não importa, gente Conta a história Pra molecada Tem uma segunda brincadeira Que eu gostaria de Convidar você É Pintura Com água Você vai precisar Separar Um pote com água Um pincel Um pedaço de papelão E ó Pode ter certeza A molecada vai Amar Vai amar Faz um pouquinho de bagunça Em casa Vai E depois fala assim Ô criançada Agora tem que juntar tudo isso aqui Tá bagunçado demais Pronto Aí faz de conta Que você dá uma bronquinha neles E tal E todo mundo Fica meio assim Assustadinho e tal E vai limpar tudo direitinho Terceira brincadeira Telefone sem fio Que é coisa mais simples Do que essa Se você tem 50 anos Como eu aí 52 como eu tenho Você vai saber Do que eu tô falando Duas latinhas Vazias Um barbante Ah Um fio de linha Qualquer coisa Pronto Telefone sem fio Eu confio Você inventa o que você quiser Mas ó Pode ter certeza De uma coisa Essas brincadeiras Sendo resgatadas Talvez Esse coronavírus Vai nos dar oportunidade De a gente fazer Com que as nossas crianças Tenham um pouquinho Daquilo que foi A nossa infância Independente da brincadeira O importante É você se conectar Com o seu filho Se aproximar dele Desenvolver com ele Esse amor mútuo Sabe Essa preocupação E ao mesmo tempo Esse entrar Um no mundo Do outro É isso que eu quero Que você se aproxime mais Nós vamos vencer Esse coronavírus Nós vamos vencer E eu tô dizendo Que nesse mês de maio Nós vamos ter boas notícias Eu tô tão confiante nisso Não é o mês de Nossa Senhora Eu pedi Esse presente pra ela Que a gente tenha Um pouquinho de esperança Sabe Alguém que tenha Algum país aí Mais evoluído Que a gente Que tenha a possibilidade De investir mais Em ciência Que aponte Uma vacina Mesmo que seja lá Pra setembro Pra outubro Pra novembro Não importa Mas ao menos Pra gente ter Uma luz No fundo do túnel O que tá difícil É que a gente Tá sem Sem parâmetro Sem saber O que vai acontecer Então Essa travessia Faça essa travessia Ser mais leve possível Porque Se é pra ficar Contando coisa ruim Esse pessimismo Essa coisa Isso Olha Acho que todos Nós já estamos esgotados Ninguém aguenta mais Liga a televisão Meu Deus do céu Quanto Quanta gente morreu Morreu Calma Tem muita morte Mas tem Muita gente Também Que tá Trabalhando Pra que As pessoas vivam Tem muita gente Sobrevivendo A essa batalha Tem muita gente Sendo curada Tem muito sinal De esperança E outra coisa Eu tô aprendendo Uma coisa Para com esse negócio De só se preocupar Com números Quando Alguma morte Chega assim Bem pertinho Da gente A gente Passa a não ter Mais a visão De número Pra mim Quando eu ouço Assim Morreram 500 Pessoas E parece que o número É importante 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 É a dona Maria Que nós rezamos ontem Pela alma dela Seu José Que a gente Que a gente Que a gente se colocou Em oração O Carlos É o número Mas eu tô muito mais E a mãe de Deus E a mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Amém Nesse mundo tanta pressa Mas eu não esqueci do teu amor Nem da tua companhia E da fé que me acompanha noite e dia Quem me faz? Meu esposo não aprova o namoro da nossa filha O namorado dela demonstra ser um rapaz muito ciumento O meu esposo não sabe dialogar e acabou brigando com a nossa filha Eles não se falam há quatro meses Eu já tentei aproximá-los Mas parece que tudo fica pior O que eu faço? Ai, 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 já vi essa história se repetir Ó, em partes o seu esposo tem razão, né? Se esse rapaz é ciumento Esse relacionamento já não está começando bem Mas, por outro lado O jeito que o seu esposo está tentando resolver a situação É um jeito que não vai dar certo Sabe por quê? Porque, claro, ele precisa alertar, abrir os olhos dessa filha Assim como você também Mas não dessa forma Porque vocês estão tentando resolver um problema Mas vocês estão criando outro Que é esse distanciamento da filha Ah, mas eu queria que minha filha entendesse Eu sei que você queria Mas eu estou falando para o bem dela Eu sei que você está falando para o bem dela Só que entre você querer Entre você falar para o bem dela E ela compreender isso Minha gente Às vezes é uma distância muito grande E é preciso, pai Ter uma paciência E um jeito de falar Que, olha, às vezes é difícil E você sabe Você que é pai, você sabe Você que é mãe, você sabe Às vezes a gente está vendo Isso aí não vai dar certo Desse jeito Falo de novo ou não falo, Dalsides? Às vezes fala Às vezes não fala Mas eu vou te dar algumas dicas Que vão te ajudar, tá bom? Primeiro passo Tem que conversar com a sua filha Orientar a sua filha Mas tentar fazer com que ela entenda Que você não está falando Porque você é chato Você não está falando porque você é implicante Você está falando porque você ama E quem ama Quando vê alguma coisa E essa coisa é importante Tem que falar Mas Dalsides, não sei se vai dar certo Tenta Ah, já tentei uma vez Mas será que você fez do jeito certo? Filha, vem cá Eu vou te falar uma coisa E não sei nem se você vai gostar Mas eu posso te dizer uma coisa Me deixa Você me ouve só E depois eu te ouço também Você não está achando Isso, 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 isso Eu ando preocupado, sabe filha? Eu não sei se é porque eu estou ficando mais velho Se eu já vi muita coisa Mas é que Eu estou vendo umas coisinhas assim Que eu não sei se isso dá muito certo não, filha Pronto O jeito de falar É isso que é importante, minha gente Muitas vezes A gente tem um conteúdo maravilhoso Mas o jeito de falar estraga tudo Porque a gente é prepotente Ou então porque a gente é ignorante Ou porque a gente fala Trocando todas as coisas Os pés pelas mãos Porque a gente fala Na fúria Na raiva Aí não adianta Não adianta Ó Num segundo momento Converse com o seu marido, sabe? Peça pra que ele tenha mais calma Diga que Dialogando é a única forma de resolver uma situação como essa Eu tenho certeza que os dois Pai e filha Vão perceber que Ter ficado tanto tempo sem se falar Não é o melhor É muito chato viver numa família Ainda mais nos tempos que a gente está vivendo Confinados em casa E sem se falar Ah, ah não Não Você lembre que Os dois Nessa situação toda, né? São responsáveis pelo Pelo afastamento Então Se você puder Vai semeando A boa semente, sabe? No coração de um No coração da outra, né? Do outro E aos pouquinhos você vai conseguindo Não é fácil não, viu? Eu sei que aquilo que eu estou falando É assim, é desafiador Eu sei exatamente a dificuldade Às vezes a gente quer falar pelo bem É mal compreendido Nossa Senhora Tem vó, né? Que se intromete, às vezes assim Querendo dar uma opinião É pro bem Ixi, é mal compreendido Depois dá um trabalho pra consertar a situação, né? Ave Maria Posso cantar uma música? Que nenhuma família Comece em qualquer De repente Que nenhuma família Termine Por falta de amor Que o casal Seja um para o outro De corpo e de mente E que nada no mundo Separe um casal sonhador Que nenhuma família Se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar E na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver Sem nenhum horizonte Que eles vivam Ontem Hoje Em função de um depois Que a família Comece Termine Sabendo onde vai E que o homem Carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher Seja um céu De ternura De ternura Conchego E calor E que os filhos Conheçam A força Que brota Do amor Bem baixinho agora Canta comigo assim Abençoa 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 As famílias Amém Abençoa Senhor A minha Também Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha também Que marido e mulher tenham força De amar sem medida Vou dizer uma coisa importante agora, cantando Que ninguém vá dormir sem pedir Ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo O sentido da vida Que a família celebre a partilha Do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam Nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza Do amor entre os dois Que no seu firmamento A estrela que tem maior brilho Seja firme a esperança de um céu Aqui mesmo e depois Que a família comece e termine Sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura Aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa as famílias Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor A minha também Canta comigo Abençoa, Senhor as famílias, amém abençoa Senhor a minha a minha também quer conhecer um trechinho do meu programa? ó, eu queria que você assim, acompanhasse porque eu lia a palavra de Deus hoje e eu acho que essa palavra que eu escolhi foi uma palavra que me falou muito ao coração eu quero que você conheça um trechinho do meu programa, que vai ao ar todos os dias, 11h15 da manhã e 4h15 da tarde se nessa quarta-feira você estiver comigo a gente vai fazer as 24 horas de oração, deu 11h15 da manhã, Dalsides vou botar aqui pela rede de vida 4h15 da tarde, botem o reloginho aí pra despertar cadê o Dalsides? vou botar aqui, firme forte, ao vivo acompanhe um trechinho pra você conhecer o programa vem cá comigo vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra o envelope é o envelope número 2 e eu quero que nesse envelope número 2 você encontre aqui uma palavra, sabe que vai te fazer bem vivei com alegria tendei a perfeição animai-vos tende um só coração vivei em paz e o Deus de amor e paz estará convosco vivei com alegria tendei a perfeição animai-vos tende um só coração vivei em paz é o amor de Deus que vai te colocar em pé todos os dias e vai te dar força todos os dias bom pedir isso vem meu socorro, Senhor vem socorro de todos aqueles que rezam agora comigo que renovam suas forças vem, Senhor vem me conduzir vem, Senhor vem me trazer a paz que eu necessito nesses tempos tão difíceis vou estender minha mão na direção da sua e eu quero que essa mão estendida seja um sinal pra você de que você não está sozinho Senhor me ajuda a tua mão é poderosa, Senhor e eu creio que a tua mão vem sobre mim que a tua mão me guia e esta mão que está comigo agora, Senhor é a mesma mão que abriu o mar vermelho que fez maravilhas diante dos olhos de todo o povo conduza-me, Senhor com tua mão misericordiosa e poderosa assim seja e essa mão me ajudou Moisés a dividir o mar em dois é a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus é a que me sustenta quando eu vou cair é a que me dá forças para resistir a que me alcança que nunca falha me move com o poder é a que me sustenta quando eu vou cair é a que me dá forças para resistir a que me alcança que nunca falha me move com o poder a mão de Deus